Em uma prova de avaliação do vestibular, Camila resolveu 20 exercícios e acertou 18. Mariana resolveu 30 e acertou 24. E Carol resolveu 25 e acertou 15. Quem apresentou o melhor desempenho? Galera, quem acerta 18 de um total de 20, a gente pode fazer a comparação, simplificar aqui por 2 e aqui por 2, vai dar 9 sobre 10. Se você fizer essa divisãozinha, dá 0,9. E se você multiplicar por 100, que estou no decimal multiplicado por 100, você encontra em porcentagem. Então, a Camila, vou colocar aqui, Camila, ela acertou 90%. Já o caso da Mariana, ela acertou 24 de 30. Vamos simplificar em cima por 6 e embaixo por 6. Nós vamos obter 4 sobre 5. 40 dividido por 5 dá 8. Então, 4 dividido por 5 dá 0,8. Você multiplica por 100, você vai achar 80%. Todo número decimal acontece por 100, você acha em porcentagem. Então, Mariana, isso aqui foi o que Mariana fez. Vou colocar MA de Mariana. E a última aqui acertou 15 de um total de 25. Vamos dividir por 5 em cima e por 5 embaixo para simplificar. Aqui vai ficar 3 sobre 5. Se fosse 30 sobre 5, daria 6. Como é 3 sobre 5, vai dar 0,6. Que você multiplicando por 100 aqui, vai dar 60%. Essa daqui foi a tal da Carol. Na questão. Então, quem apresentou o melhor desempenho? O melhor desempenho, obviamente, foi a Camila. A letra B, tá, galera? Deixa aí nos comentários o que você achou da questão. Diga aí para a gente qual assunto da matemática você tem mais dificuldade para aprender. Qual assunto da matemática você tem mais dificuldade. Vamos deixar aqui uma mensagem do reino de Deus. Preste bem atenção. O homem de Belial, isso está escrito em Provérbios 6,12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinal com os dedos. Aquele famoso sinal com os dedos para a pessoa se ferrar. O homem de Belial é o homem que não é de Deus. É o homem que é do mal. Ele anda em perversidade de boca. Tem a boca suja. Fala palavrão. Então, deixa de falar palavrão se você fala. E deixa de fazer gestos e coisas maliciosas que isso não agrada a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Música